Então meninas, eu sou a Thaynara Reis. Vai maquiar hoje? Que maquiagem que vai ser? Basiquinha? Não. É boa. Então tá bom. Vou puxando aqui. Vamos lá? Vamos. Desculpa. Desculpa. Não precisa. Mas é só um grau. Só uma graça. Mas foi muito escrochante. A gente não combinou. A gente não combinou então. Oi gente. Vai. Não fala pra me apresentar, você me apresenta. Não. É verdade. Eu fiz ela também porque ela não sabia o que falar. Eu sou a Luísa. É isso. Eu sou a Luísa. Estou falida. Se alguém quiser que eu edite os vídeos. É. Eu sou a Luísa. Eu edito vídeos. Manda job. Gente. Valeu. Oi, gurias. Tudo bem? Hoje eu vou inaugurar um novo quadro aqui no canal. Que é Maqui e Fala. Que beijinho. Não. Ele é grande. Eu gostei. Você não tá se maquiando e falando. Leve bem inspirado na Elissa Lazaro. Peguei essa blogueira linda. Amiga, você apresente. Oi, gente. Meu nome é Luísa Rossi. Me segue lá no Instagram pra conhecer mais maquiagens e tudo mais. Eu não sei me apresentar. Não sei. Não tem problema não. Ela é a Lu. Vou deixar o canalzinho dela aqui embaixo. O Instagram dela também. Vocês sigam lá. Bom, se vocês gostarem dela desse vídeo, vocês seguem, tá? Se não gostar, segue também. Segue. Vai que gosta com o tempo. Não tem problema não. E assim, vamos começar já, né? Tá com a pele limpinha. Gente, ela tá com a pele... A minha mão não tá limpa. Pera aí que eu vou lavar. Minha pele está limpa já. É uma mistura de maquiagem cliente com... Isso. Ó, o nome desse quadro é, não é um tutorial de maquiagem. Porque a gente vai conversar e maquiar. Eu vou maquiar ela, no caso, pra vocês sentirem um pouquinho... Matarem um pouquinho a saudade, tá? Que eu sei que vocês sentem. 100% inspirado no vídeo da Alice Salazar. Ela tem esse quadro. Ela tinha ou tem, não sei. Mas eu gostava muito de assistir. Porque ela interagia... Tu lembra? Tu assistia? É, sim, é legal. Era muito legal. Aí ela interagia com as meninas. É porque fica tipo um bate-papo. Aí vocês pegam a maquiagem de vocês também, se maquiam e ficam conversando com isso. É isso, tá bom? Vamos lá começar então. A luta com a pele limpinha, gente. Ela tava com a maquiagem, já limpou. Eu vou começar hidratando com o BT Mermaid. Olha só, eu vou deixar os produtos todos listados aqui no box de informações. Então, só vou começar com esse hidratante, mas depois... Mas depois a gente já não vai mais falar sobre o produto, tá? Miga, vamos lá. Começar pelo primeiro babado da sua vida. Se mudou para São Paulo. E aí, está rica? Como funciona? Como funciona esse mundo? Ai, quem me dera. Não, mas é que aqui... É que assim, na real eu nasci aqui, né? Você sabe? Eu nasci aqui, só que daí eu mudei pro interior quando eu era criança. Só que, tipo assim, aqui em São Paulo as coisas acontecem mais. Isso é real. Tipo, você é convidada pra eventos, esse tipo de coisa. Aham. Mas não, tô rica. Tô querendo ficar, gente. Então se inscreva no meu canal pra tá ajudando aí nessa parte. Como é que foi tu ir no primeiro evento lá com várias blogueiras? Nossa. Qual que é que tu foi? Na Sephora? No Hot não. Como que funciona? Eu acho que eu nunca fui no evento, na verdade. Ah não, eu fui num da Bruna. Você ia gostar. Mas fui tipo X assim, nada de convidada. Tu foi convidada nesse? É, porque a Mari, né? Hum, tem um assessor. É, a Mari, daí ela colocou. É difícil ir, mas assim, é um evento bem legal, porque é legal você ver, não chegou ainda os produtos, sabe? Os produtos não chegar, então isso é legal. Só que assim, é um evento e vai muita gente. Tipo, conheci várias blogueiras que eu sou fã. Tá, teve decepções e surpresas? Cara, não teve decepção nenhuma, é que assim, a única que eu não tinha conhecido pessoalmente ainda foi a G Flores, ela é o amor. Tu gostava, tu queria conhecer ela? Queria muito, é, queria. Mas tipo, Gabi, não teve decepções. É porque também eu sou muito desligada, né, Tainara, você sabe? Aí eu sou tipo... Nem... Mas é muita gente. É bem lotado, mas é pequeno. Eu achei que era maior o lugar. Qual foi? Qual Sephora foi? Não é na Sephora. Não é? Não, é tipo uma casa, é um lugar de eventos assim. Mas foi legal porque teve palestra, tem palestrinha. Que palestra? Quem? Maquiadora da Max Senior, como ela chama? Não esqueci o nome. Não faço ideia, mas... Fabi, não? É, a Fabi Gomes. E teve com a maquiadora da Kat Von D, tipo um bate-papo assim, foi bem legal. Sim. A Kat Von D da Laura Mercier, eu acho. Mas assim, gente, é normal, entendeu? Tipo, é como se fosse um evento de uma empresa. Sabe? Nunca foda. Só que com pessoas... Só que assim, aí você... É imprensa total? É. Não, e blogueiras e maquiadores. É que eu acho que as blogueiras estão no meio da imprensa, né? A imprensa, sim. A imprensa total. Só que assim também, aí qual que era a dúvida que eu tinha, né? Que roupa eu vou? Ah! Da questão da vida. Tá, e aí? Como foi? A questão da vida. E eu sou básica, né? Cês sabe? Tipo, não fico meio periquetana. Mas tem a Gabi Zan, que tem um estilo parecido. Parecido, é. Aí eu falei, meu, eu não vou super armada porque eu nem tenho roupa. Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Meu, tu tá brusadinha, né? É, amiga. Eu falei. Será que essa vai dar? 150, na real. Será que tu acha que dá? Eu acho que vai ter que misturar. Eu acho que vai ter que misturar. Ah, eu só tenho mais. 180 daria certinho. 180? Não tenho. Posso pegar uma tua? Ela pôs aqui, essa aqui, ó. Vai dar da Nars. Acho que vai dar certo. A da Nars é qual? A Light 3? É, eu amo essa base, amiga. Você ama? É a minha preferida. Mas ela é leve? É, cheiro de glow, maravilhoso. Não. É uma bosta. Não, isso é uma bosta. Mas ela consegue fazer uma cobertura leve. Caralho. Porém, ela é pesada. Não, ela é uma cobertura pesada, né, amiga? Vou ter que pegar uma nova pra mim agora. É que pesada pra mim, amiga, você sabe, né? Ah, sei. Tu gosta da segunda pele. Não, é. Tipo, a face em bole pra mim é média. Não tem nenhuma. Não, e aí, tipo, eu fiquei que roupa que eu vou. Deu certo? Vai tá amarela porque minha pele é neutra, né? Ah, vamos ver aqui. No final tudo dá certo. Eu vou botar bem pouquinho. E aí? Tipo, ah, mas assim, é de boa. Você vê gente de todo tipo, até gente muito arrumada, hiper, tipo, mega arrumada, blogueira super chique. Tá até com gente tipo assim, blusinha e calçadinha. Tu foi como? Blusinha? Eu fui com uma camisa daí, né, tipo, um pouco mais chique. Branca, com sutil assim meio de renda, parecendo um pouquinho, que eu adoro. E calça preta e uma bota de salto. Ai, que linda. Amei. Você fez alguma coisa comigo ou não? Eu te amo. Não deu, cara. Ai, que saco. E eu tava preparada pra gravar, mas não deu. Mas eu amo. Alguma coisa comigo real, real, é muito difícil. Então valorize, por favor. É muito difícil, gente. Sério. Porque, tipo, você tem que fazer muito antes. Ainda mais aqui em São Paulo que tem isso. Que você tem que... É uma coisa que você consegue fazer no dia. Amiga, não dá. Não dá tempo de fazer nada. E aí, isso eu tô estranhando no interior. Sim. Onde é que tu morava? Araraquara. Que é quantas horas daqui? Duas horas e meia, três horas. E é a cidade de, tipo, quantos mil habitantes? Duzentos mil. Não é tão pequena. É um pouquinho maior que... Não. É o dobro da minha cidade. Ah, é. Ah, tipo, é uma cidade... É que é universitária, né? Então, bastante gente conhece por causa disso. E jogos. Bem jovem. É, bem jovem. Só que assim, é outro. É tipo, boteco, bar, cadeira de plástico. Que eu amo, né? Ai, gente. Já fui num rolê assim, estranhei, hein? Eu amo, sabia? Essa cara minha de Barbie. Só engana. Gente, ela tem uma cara de princesa. De princesa. De bom. Eu sabia que tu não era patricinha, mas quando eu te vi hoje parece muito. Parece muito, né? Me lembrou. Eu te vendo, lembrei da Luisa que usava, tipo, no gorro. É que assim, eu demorei até eu me achar, tipo, o meu estilo mesmo, sabe? Porque por causa desse estereótipo que eu não gosto. Nunca gostei. Sim. Tipo, eu não gosto de estereótipo. Então, eu achava que eu tinha que me vestir de acordo com o que as pessoas esperavam, entendeu? Aham. E hoje tu te sente mais tu? Hoje eu me visto totalmente, 100% do jeito que eu quero. Tipo, tanto que eu compro na sessão masculina, muitas vezes. Amo. Por exemplo, até em evento mesmo. Eu sei que eu poderia... Eu não quero deixar, mesmo que eu vou arrumada, eu não quero perder minha essência, entendeu? E tipo, com uma roupa nada a ver comigo, só pra tá arrumada. Porque eu tenho esse problema, que eu não gosto de me arrumar. Tipo, tá chique, sabe? Eu não gosto. Tipo, de ter que usar salto mesmo. Porque não é. Tá, mas assim, dá pra ficar chique sem usar salto, né? Dá. Sem você... Não, e dá pra você também... É que tipo, sempre tem aquele estilo esperado. Principalmente acho que nas... Um das blogueiras, assim. Amiga, é que blogueira tem um estereótipo já. Tem um estereótipo já, né? É, exatamente. E qualquer pessoa que foge muito disso, ou dá muito certo, ou rema. Exato. Então, né? Ou você tem que... E você tem que segurar também, sabe? Tipo, se você for muito diferente, aí você já tem que bater no peito e falar, meu, eu sou assim mesmo, e é isso aí. E às vezes... Mas eu acho... Bate no peito, porque não é nada demais pra você. Porque não é nada demais pra você. Isso é só natural. Tipo, eu sou assim mesmo. Exatamente. É muito complicado isso. Eu... Eu comecei a ir na psicóloga faz umas... Meu, umas seis semanas, assim. E aí... Eu... A gente chegou numa conversa de... Eu sou 100% estereotipada, só que tem uma coisa que me diferencia das pessoas e que é o meu back. Que é... Eu não depilar o bigode. Sim. Não tem problema, amiga. Pode espirrar. E assim, é uma... Tipo assim, a menina entra no meu Instagram, começa a olhar as fotos, começa a amar, mas dá um zoom e clica, quebra. Tipo, é como se quebrasse as pernas. Quebra. Uma expectativa como se fosse. Muitas delas sentem raiva, assim, me mandam DM. Isso é loucura. Por favor, o teu bigode me agonia? Então, tu depila? Assim, todo dia. Ah, mas quando eu comecei a fazer tatuagem, amiga. Ah. Quando eu comecei a fazer essas tatuagens, tipo, maiores... Que, ah, tudo bem, eu tinha tatuagens delicadinhas, até então, tá, combina contigo, porque você é delicada. Mas eu lembro que quando tu fez o negócio... É, foi um back! Porque assim, ah, não gostei, não combina com você. Eu me lembro disso. Pô, mas quem que tem que achar que combina? Desculpa, eu achei que não combina um pouquinho. Ah, não, essa aqui... Na quando eu vi. Na época, né? Na época eu achei que, gente... Sim. Mas eu sei alguma coisa? Não. Não, lógico. Não, mas assim, muita gente acha que não combina. Ainda. Até hoje, sabe? Tipo, as tatuagens que combina. Não, agora eu já acho que é super tu. Sou eu, nossa. Assim, não é? Sentiram o soco? Eu senti. Não, eu acho que assim, você pode até ser sua amiga, tipo, pedir opinião. Mas que nem, é a mesma coisa que alguém chegar pra ela e falar pra você, ai, o Tainari, eu acho que você tem que... É bom esse. Eu tô roubando as coisas da Amanda também, tá, gente? É a mesma coisa que alguém chegar pra você e falar assim, ai, eu acho que você tem que depilar. Mas não acho, por quê? Tipo, assim, é você que tem que achar. E eu acho que você deve ficar quieta. Exato. Não, mas assim, a opinião é uma coisa muito sensível. Porque tá. Muito. Existe lá a minha caixa de comentários, né? Ai a pessoa fala, nossa, eu acho que você deve se depilar. Ai eu respondo, mas eu acho que não. Mas eu acho que não. Ai ela responde, mas você não aceita a minha opinião. Só que ela também não está aceitando a minha opinião. E você está se expondo, então você tem que aceitar. E não, isso não é verdade. Não é verdade. E outra, assim, uma coisa é você... Expondo o quê? A minha cara? É. Porque a minha vida ninguém sabe. Eu até, tudo bem se a pessoa acha que não... Eu acho que assim, não tem problema ela achar que não combina comigo. Eu acho que não precisa nem falar. Porque tipo, quem perguntou, entendeu? É verdade isso. Essa é a pergunta. É, quem perguntou? Na minha caixa de comentários. Se eu perguntasse, tudo bem. Eu falasse, gente, me dá uma opinião. Vocês acham que essa tatuagem combina comigo? Se eu fizesse uma enquete, depila o buço sim ou não? Eu já sei a resposta, eu não preciso dizer. Aí é uma coisa, mas assim... Entendeu? E outra coisa, aí se você responde nos comentários, fala, tá tudo bem, mas eu gosto. Tem corretivo, amiga? Aí... Desculpa. Gente, eu não trouxe corretivo. Aqui, ó. É, tudo bem. Não, isso aqui é o que era mais levinho, acho. Não tenho. Eu tenho, pera. Eu tenho aquele da H.B. White. É, não é você que tem que achar, cara. Você entende? Tipo, não é você que tem que achar. Sou eu. E outra, as pessoas não entendem que às vezes a opinião delas machuca e às vezes você não tá preparada, você não quer saber. Exato. É a mesma coisa que você tá andando na rua. Chega uma pessoa, para você e fala assim, cara, achei que essas tatuagens não combinam com você. Alguém faz isso na rua? Não, não faz, porque não me conhece, tipo, não pedi opinião. Então, por que vai fazer na internet, entendeu? A escurtiva é mais. A minha preferida. É um pouquinho mais escurinha que a base, mas tá... É a minha preferida. É que tu tá bem bronzeadinha mesmo, né? Por que? E eu não sei. E eu não sei o que aconteceu quando eu tô bronzeada assim, do nada. Foi do Peru? Foi. E não saiu mais o bronze. É um bronze eterno. Perdeu o... Qual pro Peru? Mas, gente, lá é sério, é só de andar na rua, você pega a cor. Como é que foi essa experiência? Nos conta. Morar no Peru foi bem, assim, foi mara. Fala real. É, mas assim, perrengue. Entendeu? Ah, é um país que meio parece que... Assim, eu amei as pessoas, a comida. Meu, sério, a melhor comida que eu já comi. Eu achei até melhor do que a comida brasileira, me julguem. Mas eu achei. Tô 100% julgando. É, não. Todo mundo, quando eu falo isso, fala o quê? É que eu gosto muito de peixe, de comida temperada, bem temperada. Mas é muito perrengue, porque a infraestrutura lá é muito ruim, não tem muito lei, não tem vigilância sanitária. Capaz. É. E os ônibus também. Os ônibus, é tudo informal, as empresas são informais. Então, tipo, é uma loucura, é um caos. Meio que parece, sabe as imagens que a gente vê da Índia? Um peru parece um pouco. Mas assim, as pessoas são incríveis, a energia é... Machu Picchu foi o melhor lugar que eu... Foi de renguinho chegar lá também? 140 andares eu subi, de escada. Fecha da Índia. Qual foi a sensação de chegar lá? Chorei, horroroso. Chorou, que lindo. Não, eu não achei que eu ia conseguir, sabe, porque foi muito esforço. Gente, eu não sou uma pessoa muito atleta, não sou. Meu, foi muito esforço. A hora que eu cheguei, tipo, que eu vi que eu cheguei... E a banana. A banana também. A hora que eu vi que eu cheguei, eu chorei. Eu falei, nossa, não acredito que eu consegui, juro. Aí depois, foi ótimo, porque tipo, me redefiniu o que eu achava que eu não consegui. Entendeu? Que eu não consegui. Ai, que lindo, sim. Nossa, foi incrível. Acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, nesse sentido. Que massa. De mudar. O quê? Cuidei as cámaras. Ah, cuidei as cámaras. Eu não enxergo ali. Tá vendo? Eu não enxergo. Desculpa. Eu, minha filha, você pode fazer uma maquiagem de palhaço em mim. Tu nem vai ver. Eu não vou estar vendo. Não, mas eu não vou fazer. Olha lá pra cima. Esse pózinho também tem o xodó, né? Eu amo. Da Playboy? Isso, da Playboy eu amo. Maquiagens baratinhas que te surpreenderam, vai. Top 5. Esse pó. Top 5, né? É o meu preferido. É o meu preferido. É o primeiro. Eu gosto, a pastinha da Miss Larry. Ah, é? Sobrancelha é ótima. E duração também? Boa. É boa, boa, amiga. Boa. Nossa, bem boa. Eu até fiz comparação com a pastinha da Anastasia no meu canal. Sério, amiga. Acho que não vi, será? Acho que não vi ainda. Aí, o rímel da Luizance eu gosto. Foi você que eu vi. O cotor, né? Transa na sobrancelha, não é ótimo? Eu amo ele. Quebrou o copo. A paleta da Ludurana. Sério? Ah, é tipo assim, gente. Vai, 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 vai. Não, ela mancha um pouco e é difícil de construir o esfumado. Mas eu, tipo, pra uma paleta colorida mate, ela é bem pigmentada. É legal de usar ela e você vai fazer um esfumado de uma cor. É, se você quer usar muitas cores, colocar uma cor em cima da outra, aí fica difícil, entendeu? Mas, eu gostei. Porque tem cores diferentes, amiga. Sabe o que eu gosto? E não tem no mercado nacional essas paletas com cores diferentes, entendeu? Sim. Então eu gostei. Não é esse, meu Deus, que fácil de trabalhar. Mas é, gostei da qualidade. E que mais? Faltar útil. Mais um produto nacional que eu uso muito. Deixa eu pensar. Ai, nossa! Você já sabe. A máscara. A máscara da Ludurosa. Da Rubiose, meu. A verde água. Nossa, é a melhor. Gente, meus cílios. Sério? É sério. Ó, você tá vendo como ele é? É curto e é muito reto. Já tá treitinho, né? É. Ele é muito reto. Então nenhuma máscara, nunca usei. Eu nem usava a máscara de cílios porque, tipo, eu já ia direto no cílios postiços, porque não dava resultado. E a da Bruna Tavares também. As duas. A da Bruna Tavares e a da... Amiga, eu achei muito parecida. Eu também achei. Eu acho elas muito parecidas. A da Bruna Tavares e a da Guglioso, a gente fica perfeita. Sério, se seus cílios são retos, compra. E testa, que você vai amar. E já, tipo, testou várias marcas. Miga, todas as marcas. Não fica bom a máscara de cílios em mim. Se não são essas duas. Fica pior do que sem a máscara. Porque aí fica só preto. Só que não curva. Então fica aqueles cílios preto reto, assim. Sabe? Horrível. Essa base é... Não sei se é bem. Não gostou? Sei lá. Com a versão da Nars. A pele da Luar? A tua pele abre. Acho que é por isso que eu não gostei da base. É porque minha pele é meio seca. Ela é meio seca e ela é muito lisa. É que passa pó, faz uns buraquinhos. Sim, traz sempre buraquinhos. Não é a base, então, mande. É minha pele, amiga. Minha pele é chave. Ah, que triste. Não, tudo bem, né? Minha pele é perfeita aqui nas pessoas. Eu vou passar esse look. Mas é, né? Minha pele é meio chave. Por isso que eu não gosto tanto. Eu não gosto de nenhuma base, nunca. Entendeu? Sempre. Mas a tua pele exige uma qualidade muito. Exige. Teve alguma que tu já usou que tipo... Não, essa aí rolou de boas. Que rolou super. É. Face embora. Tipo assim. Face embora eu amo. É que eu amo, amiga. Porque eu gosto de glow e tal. Ó, eu... Ah, tem várias. Tipo assim. É que assim, eu preciso hidratar muito bem só. Às vezes eu tenho que misturar com óleo. Ai, eu podia ter feito isso. Por isso que eu falei que o Elixir, por isso que abriu a base. Por quê? Quanto mais que ficou a pele da... Da... Precisa de mais hidratação. Aham, é. Tipo, eu teria que vir com o Elixir, um olhinho, um hidratante na região do bigode, pra não marcar. Sabe o que que rolou, gente? Eu não perguntei pra ela como era a pele dela. Ah, empolgação, né? Que a gente... Assim, gente, a gente não se conhecia pessoalmente. Tem isso também. Gente, aí hoje eu não sou maquiadora, eu sou uma blogueira. E blogueira, você sabe, né? Nem sempre ela sabe maquiar. Ótimo! Mas é, né? Então, no momento, neste vídeo, não é um tutorial de maquiagem. Eu já disse isso pra vocês. Maquiando a minha amiga e você não tá. Exato, é. Exato. Foquem no objetivo do vídeo. Bom, miga, eu queria o rimeuzinho em color. Tá, tá acabando, hein? Tá no fim. Tá, vou só dar um tchuk tchuk tchuk. Ó, vou fazer uma... Eu nem vou fazer correção na sobrancelha da Lu aqui. Só vou colocar lá pra cima e vou fazer o recorte na parte de baixo pra fazer um delineadinho nela. Então, acho que vai ficar lindo, delicado. E é a carinha dela, né? E vou botar um batom vermelho porque, olha, é a minha cara, né? É, e eu não uso muito, não sou acostumada. Mas tu gosta, né? Qual que é? Não, eu gosto, amiga. Mas eu tenho a aflição de sentir o batom na minha boca, entendeu? Entendi. Ai, eu também. Não, e outra coisa. Eu tenho muita, amiga. E outra coisa. Eu odeio ter que retocar. Entendeu? Nossa, a minha maior paixão é passar batom. E eu gosto de beijar também, então. Temos três problemas, tá? Pra ti. Três coisas que me impedem um pouco de usar batom. Amei. Então, pensa nisso? Tipo, ah, vou beijar meu namorado? Não, né? Prioridades, boca linda sempre. Ah, beijar. Você tá louca? Tu não tinha maquia muito dia a dia? Maquia o corretivo. Dia a dia, dia a dia, assim, não. Só se eu vou, tipo, a... Num lugarzinho X. É, ou se não, ou se... Segue o almoçar. É, ou se eu quero me sentir mais bonita, porque às vezes você acorda daquela... Nossa, tem dia que é osso. Sim. Que eu meto muito, sabe, quando você sente, assim, muito... Tu tem muita crise de autoestima? Como funciona isso contigo? É, eu tenho mais crise psicológica, assim, tipo, não da parte física. Coisas da vida. Na parte física, eu tenho, às vezes... Mas não muito, sabia, assim, acho que eu sou bem segura nesse aspecto. Tipo, eu não me importo com o que as pessoas falam. Tu gosta de tipo... É, gosto, assim, nunca teve nada que eu, tipo... Claro que eu já fiz preenchimento. Ah, e como que é se gostar e fazer procedimentos estéticos? É, eu acho que é uma coisa... É, eu não acho que isso é uma coisa que, tipo, não é porque você... É uma coisa que, tipo, me deu vontade, tive a oportunidade, eu falei, vou experimentar pra ver se eu gosto mais. Tipo, eu achava minha boca fina, mas não era uma coisa que eu falava, Ai, meu Deus, que eu odeio minha boca, entendeu? Aham. Aí, quando eu coloquei preenchimento, eu amei, porque eu achei que deu uma... Enxadinha. É, uma enxadinha que ficou natural, não ficou nada assim. E, tipo, eu acho que não é só porque você se gosta que você não pode, sei lá, querer mudar alguma coisa, entendeu? Mesma coisa que fazer um corte de cabelo, pra mim. Nossa, total, eu acho essa a mesma coisa. Não é? Poxa, tipo, e eu, assim, eu não sou contra, eu sou a favor de procedimento estético, contanto que você esteja fazendo isso por você. E entenda a necessidade disso, né? E entenda que não é isso que vai fazer você se enxergar de outra maneira totalmente diferente. Total. E, às vezes, se enxergar é diferente, dá até disforia de imagem, né? Dá, tem muita gente que tem. Assim, eu não tenho, eu não tenho, tipo... Ah, teve uma época que eu comecei a encanar, olha isso, isso foi redes sociais, que eu queria ter tanquinho. Capaz. Amiga, eu queria. Quando isso? Faz tempo, eu tava na faculdade, no quinto ano. A Luiza Rutz? Não, eu era já, acho que já era meio parecida, assim, não tinha tatuagem, mas já tava um pouco mais encaminhada, assim, pro que eu sou hoje. Uhum. Mas eu encanei nisso, e aí eu comecei a ter um problema com a alimentação, tipo, porque eu queria fazer dieta, e eu não, 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 eu como que eu quero, eu não consigo fazer dieta, isso não serve pra mim, não acho legal, tipo, me fez ficar muito mal. Porque eu fiquei bitolada, anoiada, que vai ser uma louca, só pensava no que eu ia comer, só isso que eu pensava. Eu cheguei ao ponto de comer escondido, sabia? Sabe que, tipo, ver tu falar isso, ou escutar tu falar isso, me lembra muito da época que eu tive transtorno alimentar, e isso me deu, meu coração tá tremendo. De lembrar, né? E é um assunto muito sério pra mim, isso eu nem gosto de falar muito sobre transtorno alimentar mesmo, porque eu ainda não tô preparada pra ler relatos de outras pessoas. Eu até postei uma vez um vídeo há uns dois anos atrás, até hoje eu nunca li os comentários. Mas amiga, que nem, por exemplo, meu cabelo que caiu, ah, tive, que agora lembrei da crise de autoestima, por isso eu coloquei o Mega, que meu cabelo caiu muito. Aí, foi acho que a maior crise que eu tive na minha vida, de assim, chorava todo dia mesmo, porque eu achava que eu ia ficar careca, e chorava, chorava e tipo, fiquei desesperada, mas chegou uma hora que eu comecei a aceitar, sabe? Eu comecei, nossa, tem tanta coisa boa em mim, aí eu vou ficar me matando só por causa do cabelo. Tipo, óbvio que o cabelo é muito importante, não adianta ser hipócrita e falar, muda muito, mas assim, na época que eu achei que eu ia ficar careca mesmo, agora tá controlado, graças a Deus. Eu fiquei muito mal, e aí eu fiz o vídeo, né, no meu canal contando sobre e tal. E aí? Esse vídeo tá com bastante visualização, e eu não gosto dos comentários, porque muita gente dando relatos negativos, sabe? E aí eu fico com medo que acontecesse isso comigo também, porque o meu cabelo melhorou muito, agora já tá de boa. Sim, eu assumi muito sem segredo. E aí eu fico muito medo, sabe? Se eu fico lendo os relatos, eu fico, meu, e agora? Será que tá de boa agora? Daqui a pouco eu vou ficar careca, sabe? Então eu tento não ler, porque aí me dá bad. Olha pra baixo e olha pra cá, pra esse ladinho aqui, pra eu conseguir entrar ali. Não, tipo, as pessoas não fazem de propósito, óbvio que elas querem compartilhar o relato delas, mas a gente não tá preparada, né? E muitas vezes ajuda muita gente, só que... Então, esse vídeo eu adoro do meu canal, porque todo mundo agradece, sabe? E é um vídeo que tu tava super insegura, né? Nossa amiga, essa época... Eu lembro que tu não sabia se ia gravar, se não ia gravar. Não, foi difícil, esse assunto agora já tô melhorando, mas é difícil, tanto que se não fosse eu não teria colocado mega, ué? Se eu fosse segura com o meu cabelo, não é? Eu acho. Será? Porque assim... Às vezes você só quer mudar, né? Às vezes você só quer mudar, só quer diferente. Gente, eu te vi numa sociedade onde o consumo da imagem, da valorização da imagem é importante. É, então de certa forma tu vai ser influenciada a fazer alguma coisa. Por mais que eu goste de quem eu sou hoje, de como eu me olho no espelho, é inevitável eu querer fazer alguma coisa pra me aproximar de algum certo tipo de padrão. Por mais que eu... Que vocês já tenham. Nade contra a maré também. Mas acho que meu, eu... Eu sou consciente também, sabe? Exato. É uma coisa que você não consegue, às vezes você não percebe. Eu não percebi é que eu já acabei, sei lá, me enfiando no meio dessa desastrosa vida. Tipo, tava no entimento do labial, inclusive, que eram mais uns milhões de minutos usando o cabelo. Mas tipo assim, por exemplo, eu acho o cabelo. É uma coisa que tipo, eu coloquei cabelo, isso é um exemplo muito ótimo. Achando que ia resolver meus problemas. Amiga, por favor, fala disso com detalhes, tá? Isso é legal falar. Nunca nem falei no meu canal. Eu coloquei esse mega, tipo, porque assim, meu cabelo já não tá mais com falhas, igual eu tava aqui na cabeça. Tá de boa. Sim. Não tá assim um cabelo normal, mas tipo, dá pra ver, mas assim, tá de boa. Eu vou deixar o link desse vídeo que ela tá falando aqui, por favor, vejam. É muito bom. Aí, surgiu a oportunidade de colocar esse mega, eu falei, ah, vou colocar, porque eu trabalho com isso. Acho que se eu não trabalhasse com a minha imagem, eu não colocaria. Porque eu não tava satisfeita. E foi influenciada. Influenciou super, assim, porque eu não queria mais tirar foto, entendeu? Tipo, eu não tava querendo tirar foto e, meu, é meu trabalho, eu preciso. E aí surgiu a oportunidade de fazer essa parceria e falei, ah, vou colocar. E a mulher é super boa e tal, né? E aí, só que eu achei que quando eu colocasse, eu ia ficar assim, tipo, meus problemas seriam resolvidos, eu juro. Eu pensava isso, tipo, que eu ia ficar 100% satisfeita, 100% segura. E não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário. No começo, na primeira semana que eu coloquei, eu fiquei me sentindo mais insegura. Porque, tipo assim, eu... Muito diferente. É, não é só isso. Eu fiquei pensando, ai, meu, será que eu preciso estar fazendo isso? Tipo, começou a surgir várias dúvidas na minha cabeça e, tipo... E aí eu percebi, eu falei, olha isso como é real. Quando você quer, você coloca a expectativa da sua autoestima em uma coisa, tipo, por exemplo, no cabelo, e você coloca esse cabelo, não é você colocando ele que você vai ficar... É uma coisa de dentro. É de dentro. Não adianta. É uma coisa que você precisa construir. Não é, não é... Então é isso que eu falo. Eu sou a favor de cirurgias, intervenções e tudo. Mas saiba que não vai ser isso que vai mudar a sua autoestima. Não, e quanto mais... Vai melhorar, talvez te dê um empurrãozinho. Ah, tipo, porque tu não vai fazendo também pra você se sentir feia, né? Exato. Gente, óbvio. Por favor. Só que assim, por isso que eu bato na tecla. Entenda o porquê tu está fazendo isso. Exato. Ah, eu sei que eu coloquei preenchimento labial porque é uma moda que tá rolando. Eu sei que eu acho bonito boca grande. Aí eu parei pra analisar. Eu tô fazendo isso porque eu não gosto da minha boca? Não. Tô fazendo isso pelos outros? Não. Ok, mas eu sei que o mercado ele é capitalista o suficiente pra fazer uma pessoa que já tinha boca grande... Querer colocar. Querer colocar mais boca. É. Eu tenho consciência disso. Então, por isso que quando eu coloquei eu não fiquei insegura. É. Porque eu já sabia os prós e os cômodos assim de boa. É, quando eu coloquei boca também não fiquei nada insegura. Eu fiquei... Sim. De boas. Vai fazer uma lipoaspiração, vamos supor, 100% por estética, mas tu não compreende que a tua autoestima não tá dentro desse procedimento. É isso. Tu vai fazer e vai procurar outro defeito pra tua... Pra colocar outra coisa. Porque é isso que faz a indústria da beleza. É por isso que essa indústria tá cheia de grana. Porque ela vive da insatisfação das pessoas. Exato. E se as pessoas tiverem insatisfeitas não vão consumir. Não vão consumir. E aquela frase que eu amo quando eu leio é, quantas empresas faleriam? Iriam falir. Iriam falir. Iriam falir amanhã se todo mundo acordar se amando. Nossa senhora. Tipo, é isso. Entendeu? Todas de beleza. Todas de beleza. Maquiagem. Tudo, tudo, tudo gira em torno disso. É louco, né? Só que eu acho muito engraçado a pessoa que me julga por botar preenchimento labial só que não me julga por usar maquiagem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Parte do mesmo princípio. Ah, é um assunto bem complexo. É que sei lá, hoje em dia tá em alta, né? Vou ficar quieta agora. É, deixa eu fazer essa cobrinhadinha aqui de boinha. Silêncio pra delinear. Sempre. Ai, também é lindo pra delinear. Juro. Ai, eu amo. Deixa eu fechar, gente. Eu amo quando tu faz delinear. Miga, mas eu acho estranho às vezes. Sério? Ai, eu acho tão lindo. Eu acho meu olho muito redondo, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade de fazer delineado. Meu, mas sei lá. Eu acho a auto maquiagem muito difícil. Muito, muito bom. Você acha mais difícil do que maquiar? Olha, total. Pra mim é muito difícil. Eu acho mais difícil por causa do formato do meu olho em mim. Mas, por exemplo, sei lá. Se eu tivesse um olho mais amendoado, sabe? Com um pouco mais de espaço, de pálpebra fixa. Ah, isso. Sim, o padrão é vendível pelos maquiadores. Exato. Não me surpreende tu querer eles. Óbvio. De novo caímos na mesa. Exato. Meu, vamos sempre. Sempre. Enquanto essa sociedade for assim. O quê? Querer mais, miga. Eu perdi. Ontem fiz umas compinhas aqui, com um compinho delineador marrom, que eu não tinha ignorado. O marrom eu ainda tô vendo seu novo. Miga, eu tenho um azul. Da... Não, da NYX, cara. Eu te mostro. Nossa, aquele meio que sai. É azul, mas a cor dele é tão linda. Mas eu não cozei. O Zic? É. Eu adoro esse barulho de leque, me acho. Não, detalhe. Quando eu era maquiadora, quando eu era maquiadora, eu fiquei enrolando... É. Eu fiquei enrolando pra comprar leque e agora eu vou ganhar demanda. Nunca comprei. Eu sou proteína. Sente falta de ser maquiadora? Não. Não? O que que tu mais gostava assim? Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de maquiar, né? Gosto de maquiar as pessoas. Mas... Quando eu era maquiadora eu não podia exercer o que eu mais gosto na maquiagem, que é... Criar, sabe? Miga, o curso que tu fez lá em NYX, como foi? Vai, vai. Conta pra mim. Totalmente. Mudou, assim, tudo. Nossa. Como eu vejo a maquiagem, tudo. Tipo, é... Eles são muito livres, né? Totalmente livres e assim, eles odiavam padrão de maquiagem. Principalmente padrão do Instagram, sabe? Tipo, de blogueiras, eles até falavam, inclusive, sabia? De blogueiras? Como que eles falavam? Ah, falavam. Porque uma blogueira não era maquiadora. Isso era maquiagem pro Instagram, entendeu? Que não era uma maquiagem assim... Lá eles me ensinam muito, tipo, fashion, né? Mas assim, eles desconstroem muito. Então eu me desconstruí... Eu acho que lá na maquiagem foi onde eu me desconstruí, porque... Meu, tu voltou muito a usar. Muito, né amiga? Muito. Tipo assim, porque eu era muito assim, eu seguia... Eu sou muito assim, sabe? Porque eu sou câncer fascinante em Capricórnio. E Capricórnio é uma tipo... Meio... Como eu posso dizer? Segue muitas coisas certinho, sabe? Como tem que ser. Então tu achava que a forma era o que era. Eu não usava batom, tipo... De outra maneira que não fosse na boca, por exemplo. Entendeu? E aí lá... Eles não... Eles falam assim, ó... Os produtos são todos motivos. Usem o que vocês quiserem. Entendeu? Então... Eu me desconstruí muito. Eu comecei a usar. E também eu aprendi... A questão do círculo cromático que mudou muito. Hum... Maravilha. Isso mudou muito, assim. A maneira que eu vejo as cores. E faltava um empurrão, sabe? Eles dão muita liberdade... Eu não sei explicar. Aqui a gente fica muito preso, eu acho, nesse padrão de maquiagem que os brasileiros gostam, sabe? Sim. E lá é totalmente o oposto. E aí... Foi lá que eu aprendi o quê? Uma pele mais leve, uma sobrancelha pra cima... Tu sempre gostou? Sempre amei. Só que assim... Eu tentava me encaixar num padrão que eu achava que tinha que ser assim. Entendeu? E quando tu te libertou? Aí eu vi que tipo... Não tem a ver... Eu gosto das maquiagens. Eu acho que toda maquiagem é válida. Cada um tem seu estilo, seu trabalho. Mas eu entendi que eu não precisava só fazer desse jeito. Que eu podia fazer do jeito que eu quisesse. E tudo bem, sabe? Sim. E isso te libertou como artista, não só como maquiadora. Então, eu comecei a enxergar a maquiagem não só como um... Comecei a enxergar como arte, como uma forma de expressão. É isso. Tipo, como se eu estivesse pintando um quadro. Hoje, quando tu fica estressada? Eu maquio... Ou eu maquio ou eu desenho. Amiga, eu amo teus desenhos. É bem desenho, né? É mais pinto. Tu podia fazer um Instagram meio... De desenho, assim... É que assim, pra eu desenhar eu preciso estar triste. Normalmente. Ou eu tô triste... Quando você me vê desenhando no Insta que eu posto, eu tô triste ou eu tô com raiva. É uma maneira que eu tenho de extravasar, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa que grita, que... Sabe? Bate o pé. É. Isso. Mas foi uma coisa... Eu acho que é uma coisa mais clássica. Clássica, é. Mais clássica. A Make of Forever é bem desconstruidona, assim. Gosta muito de cores, amiga. Ai, foi incrível, gente. Juro por Deus. Foi mudou, assim, a minha visão. Eu comecei a enxergar a maquiagem como arte, entendeu? Entendeu. Mara. Deixa eu passar um batonzinho aqui, amiga. Passar com a minha balinha nesta. Uhum. Ai, vai ficar bem diferente. Nada a ver com vermelho eu tô passando aqui. Mas eu queria um... Tu tem pincel de batom? Ai, deu aguardinha, deve ser outro jeito. Por que eu não sou maquiadora? Eu sou blogueira. Preciso lembrar disso. Eu comecei esse nome do quadro. Capa do vídeo. Não sou maquiadora. Eu não sou. Neste canal. Eu falo nesse vídeo, né? É. É a Bruna Davares? Uhum. Pelo cheiro. Cheirinho, né? Olha um pouquinho. Mano, ficou duas cores de batom. Eu peguei outro. Eu peguei outro? Estranho. Duas cores de batom. Por que será? Azar é conceito. Deixa assim. Amiga. Mas como duas cores é onde? Você diz. Então eu peguei outro batom e botei em cima. Hummm. Nossa, eu passei tudo errado esse batom. Eu tô com tanto calor que eu tô ficando nervosa aqui de maquiagem. Amiga, pelo amor de Deus, olha só. Olha só. Olha só. Posso abrir? Pode. Você colocou assim? Não. Olha a boca. Não tá. Não tá. Amiga, o dia que você falou, eu achei que tava hiper errado. Não, talvez eu confundi. Nossa, que lindo esse delineado. Amei. Foi lindo. Ele é tipo um dourado meio esverdeado. É, né? Um dourado locão, assim. Nossa, lindo esse dourado. Vou passar o gloss aí e tu mistura aí tudo. Gente, botei o Helena e o Maitê da Bruna Davares. Mas a boca é difícil de delinear, eu acho. Ah, eu tô toda errada aqui. Ela não tem contorno, amiga. Tá, mas quando tu passa a base, ela fica sem contorno. Então? Então. E a gente tá acostumada a fazer assim. Você? Eu não. Ah, tá. Mas, é... Do dia. Delimitar a boca? Uhum. Claro, mas... Eu odeio cliente abrindo o olho e outras trocas. Eu amei que ficou uma cor de casa. Faz o seguinte. É só misturar. Misturei. Aí, ó. Ai, ficou bonito. Uhum. E aí, amiga, gostou dessa make toda? É, eu gostei da maior. Mas eu amei. Ah, então. Pega esse aqui da Amanda, ó. A metade da minha boca machucada. Vê o que que tu acha? Não, eu amei. Eu adoro make assim, amiga. É, é diferentona, né? Ai, adoro. Faz uns carão aí pros meninas. Ai, meu Deus, boa. Faz uns carão aí pros meninas. Ai, sem nunca. Por que tem muito acabamento, tá? Tá. Porque fiquei meio nervosa, assim, fazendo muita coisa. Cara, eu amei esse delineado. Olha que lindo a cor, amiga. Olha, bonito mesmo. É meio... Eu vi ela ficando. Esse aqui, ó. Ai, eu amei. Eu amei. Mas acho que é porque você aplicou também em cima do marrom. E aqui você aplicou ou não? Que delineadores são esses? Por isso você ficou um degradê. Os dois da... Dois da Kiko. Eu amei. Olha aí pra mim. Hum, gente. Maquiagem finalizada. Amiga, gostou de participar do canal? Eu amei. Eu amei. Obrigada. Eu amei mesmo, amiga. Seja muito aqui bem-vinda. Que tenha muito sucesso. Obrigada. E você também. Você merece. Gente, se inscreve no canal dela. Que vai ter vídeo nosso lá também. É, e nesse, óbvio, né? Agora a gente vai se refrescar. Manda água porque tá muito calor. Se abandona com o moleque da mãe. Manda vários beijinhos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.